Tempos de crise, o conselho é, fica em casa, só ele pra nos ajudar Veja como a história começou, lá na China o Covid-19 se manifestou E se espalhou, e se espalhou pelo mundo Na Itália demoraram muito a acreditar, e hoje vemos como as coisas estão feias por lá É triste ver as cenas e os números No Brasil Hoje no Brasil temos a chance de fazer diferente Por isso eu peço a você Brasileiros, brasileiras Fica na sua casa Que é o lugar mais seguro Pra se passar a crise Fica em casa, pega um livro, liga o rádio e a TV Mas fica na sua casa, tem um rádio, carga, de pagode, fã que eu vou ler Fica na sua casa Fica em casa com a família que é o melhor pra você Fica na sua casa Fica na sua casa Fica na sua casa Fica na sua casa Fica em casa Leca um livro, liga o rádio e a TV Fica na sua casa Fica em casa, nada de pagode, funk ou rolê Fica na sua casa Fica em casa com a família que é o melhor pra você E tenha fé em Deus Fica na sua casa Essa é a minha mensagem pra você brasileira, brasileira Fica na sua casa Fica na sua casa Tenha fé em Deus